Olha, eu não acho que existe uma figura do poeta, esse estereótipo. O cara é poeta, todo poeta assim. É igual o rapper. O rapper é assim. Eu gosto de pensar sempre na humildade do pensamento, mano. De sempre saber que eu não sei. Porque o que nós temos hoje é gente que sabe tudo, e quem sabe tudo não aprende nada. Por exemplo, às vezes eu quero escrever sobre um assunto. Aí, na minha casa, às vezes estão os meus amigos, e aí eu explico a minha ideia. Enquanto ele não entender, eu não jogo a minha ideia no papel. Porque se ele não entender, que é meu amigo, que é um cara simples, se ele não entender, eu também não fiz um bom papel. E aí você fica sendo provocado. Mas por que assim? Por que assado? Por que assado? Entendeu? Então, por isso que eu gosto das ideias. Eu acho da hora esse nome. As ideias. As ideias. É, eu acho da hora, mano. Mas pensa. É, porque a gente olha na internet, ninguém pensa. Aliás, você não pode nem pensar na internet. Se você pensar, já vê um cara e desculacha. Verdade. Já te xinga. Verdade. E não tem tempo também ali de... No Twitter, 140 caracteres. Às vezes você vai responder o cara. E não é o lugar ideal. Então eu vejo assim, eu gosto de aprender, mano. Eu tenho sede de aprender. Sobre qualquer assunto. Você me falou de um filme. Eu tenho certeza que eu vou ver esse filme. Que eu vou te ligar. Vai gostar dessa. Não, vai gostar é neurolinguística. Você está me forçando a gostar de uma coisa que talvez eu não goste. Mas eu vou assistir. Se você gostar, eu vou assistir. Vou te falar. Mas eu vou assistir porque você me indicou. E eu acho que seria legal te ligar pra gente trocar essa ideia. Pra você me falar o que achou, o que eu achei. E quem sabe o filme cresce entre a gente. Porque às vezes a gente foge de um assunto que a gente não gosta realmente por preguiça. Preguiça. A gente quer manter aquilo que a gente tem. E eu gosto de ser provocado. Entendeu? O tempo inteiro. Por isso que eu erro muito. Por isso que eu sou o senhor dos fracassos. Tá ligado? Porque eu não tenho medo do risco. Então assim, a minha evolução não depende de você. Não depende de você. Não depende de ninguém. Depende de mim. Entendeu? Então eu quero ser melhor do que eu todo dia. O que você consegue, o que você consegue, pra mim é só inspiração. Mas eu não quero ser melhor do que você. Não quero ser melhor do que você. Não quero ser melhor do que o outro poeta. Eu quero acordar no outro dia e falar, porra, eu melhorei. De ontem pra hoje eu já melhorei várias fitas. Já li dois livros, já li um documentário, já vi uma ideia. Então o meu processo é esse. Quando a morte me encontrar, eu vou estar de boa. Tá ligado? Assim, sem dívida. De poder falar assim, exercitei a minha mente, exercitei o meu corpo. O mais alto. Não sei se é o mais alto. Você? De poder falar, mano, dentro das possibilidades, eu fui um cara livre, mano. Porque a gente não pode dizer que antes, que tá fora do sistema, né? Seria arrogância dizer. Mas nós somos pessoas que somos manipulados, mas enxergamos as cordas. Isso já é muito foda. Quando você começa a olhar as coisas e vê que elas funcionam num mecanismo, e você pensar, eu tenho que ser contra essa engrenagem. E todo dia você buscar uma coisa melhor pra você. Então eu penso, quando você falou em humildade, eu sou... Não é que eu sou humilde, eu sou simples diante do conhecimento. Até porque eu me reconheço como um cara semi-analfabeto. Eu estudei muito pouco. Então quanto mais eu me reconheço como analfabeto, mais eu procuro conhecimento. Mais você aprende também. Você falou uma parada... Espero.